E aí pessoal, beleza? RimaSlogged aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Veja o que agora eu não sou insensato, esse é o foguinho meu mano, que é viagem, pega na cobre e também no largato. Ei, sabe né mano, fazendo freestyle eu não desmereci, cê pega na cobre e também no largato, agora eu vou cobrar esse MC. Ei, mano tá ligado, eu fazendo freestyle, veja o que agora é inovador, você tem bigode descolorido, enquanto nós é favela bigode de cobrador. Mata ele, Jaiô! Joga no povo todo mundo, vamos lá! Manda vibe! Oi! Mano, uh, você falou de salada, nego, você é um fila da puta, mano. Sabe como é que eu te ganho com a minha palavra, vim tá salada de fruta, pega! Mas você não sabe nada, uh, você vai morrendo quase, uh. Não é foguinho, tô cuspindo fogo, eu sou um sarizade Pega agora, manda essa bala, quero ver se você consegue isso Cê não consegue, J.A. que te mata, porque J.A. não brinca no compromisso Você falou que é cobras e largato, mano, pra mim você é só moleque Cara, eu sou cobrar e largato, você não tem flow, então larga do drive, cara Tô te quebrando menor, vai, onde você mais só Você me chama de Thanos, bum, eu te reduzi a pó Vai, pega a levada, quero ver se isso aqui você tem, você não tem Eu te matei, bem, 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 bem Tá, mano, uuuh, vai, vai, aí mano, ó, aí, aí Mano, mano, o que é que você tá dizendo? Cara, você falou até de Pikachu, você falou de Shakur Sabe de Trap, J.A., é Tupac, Shakur Pega, mas você não entende nada, uuuh, agora você tá perdendo É poderoso, castiga, você é bom, mais ou mais ou mais ou mais ou menos Mais ou mais ou menos, tá ligado, né, meu mano Que eu vou rimando perante o sereno Você falou de Pikachu, meu mano, você tá ligado, meu mano Fazendo freestyle, cê sabe, nessa fita eu sou a lequeitude Cê não tá pegando Não tô pegando, tá ligado que eu já tô no quase Não tô pegando, infelizmente, acho que cê também não pegou a bootline Como ela fala, mano, não sabe, uai Mano, cê sabe que aqui cê não viu Uuuh, cala sua boca, mano, agora eu tô invocando o Cristo Mano, agora eu vou falar pra tu Tá aqui, é a punchline Hum, enfia no seu cu Ei É punchline, só que o verso não convém Você falou de anime, não é punchline, mano, porque eu sou um punchman Ô, enfia no seu cu Nessa que você perdeu Joga pra cá, Jayá tá pulando Eu não gosto disso, enfia no seu Cara, eu tô quebrando, meu mano Vai, vai, cê não pode Uh, Jayá que tá te quebrando Nesse freestyle, você toma o sacote Aham, aí ó, ah, ok, cê falou de, ah, ah, oh, oh Cê falou pra mim, ó, lá no seu olho, mano, mas não olho Porque sabe, só pega na minha blusa Mano, cê fala pra eu olhar no olho, mas percebeu no olho, no olho e matou metusa Ei Tudo isso, você pega essa agora, mano Percebeu que tá improvisado Fala que vai me botar na chapa quente Se acha que cê vai ganhar, mano, cê tá chapado Certo, hoje é que vem botando esse MC Ei Percebeu que eu falo, oh shit Ei Você fala que cê é avalanche Ei Jayá no que cê falou no beat Ei Tá percebendo isso aqui agora, mano Tá ligado que você é fraco nesse beat Jayá no que cê falam no beat Você me olha, tá me chamando até de cá do Maverick Vai Tenta fazer isso, só que você não consegue Mano, essa é a levada muito fácil Só que cê não faz, mas vem se aprende, percebe Se matem, filho Se matem, filho Tinha na culpa Quero que vamos Quero o meu bagulho Mais um, quatro blocos Um, dois, três, vai V OK, OK, OK! e você não sabe nada, você não é bike, seu flow não roda, porque é só levada quadrada. Leva quadrada, minha levada é redonda, até se eu rima, será que na capela você tá dando fuga de XRE, nunca deu uma fuga na canela, quer me falar que você é favela, mano eu te mato agora, nesse instante eu dou fuga na canela, e ainda entopo seu corpo e Instagram. Mano, cala sua boca, você é muito fraco, minha levada, agora esqueça, cheia não dá fuga na canela, porra porque canelada é na sua cabeça, fuga na canela, não se pega. Mano, essa vira eu rima, de canelada, de canelada, eu te quebro, me chamo Anderson Silva. Vou te chamar de Anderson Silva, tá ligado, vou quebrar sua canela, porque você não representa nem um pouco quando manda esse freestyle na favela, tá ligado, mano, que o bagulho é louco, e agora eu vou retroceder, se pancasa, resolver se Anderson Silva na faculdade te APHD. Mano, sabe que eu te mato, mano, que aqui cê é escroto, mato esse MC aqui na frente do povo, ele tolha no meu mano, só que é medrojo, manda te filma, nós quebra canela, eu te chuto, e quebra canela de novo. Mano, cê não coloca essa batalha em brasa, cê quer me quebrar na frente do povo, eu sou favela, filha da puta, eu busco em casa. Mano, tá ligado que o bagulho é louco, e aqui é 300, vou te matar e fazer igual, tira gente pra tu ficar de exemplo. Tá ligado que o bagulho é louco, e conteúdo é uma farada que você não tem, enquanto o seu pacamba mira em mim, um cafangamiro em tu também. Tá não ligado, mano, que o bagulho é louco, e você não entendeu a levada, é claro que eu te peguei de surpresa, botei uma C4 na tua privada. Se inscreva no canal, ative o sininho, rapaziada, tamo junto, é nóis. Mano, esse cara viu que era beat trap e ele logo queria quebrar caixa, cê tá com medo, mano, só que não adianta, agora você não é bom moço, você queria quebrar a caixa, encaixando na base, eu quebro seu pescoço, pega, mano, você vai tomar na cara, uh, tá ligando que é o subnível, cê queria derrubar a caixa pra ver se você consegue agachar seu nível. Mano, cê sabe que o J.I. te matando no free, ei, só pra quem tem fro, o que esse cara tá fazendo aqui? Uh, você vai ter que tomar essa levada, cara, sabe como é que eu faço nesse freestyle e você não pegou nada? Mano, você vai ter que tomar agora, já pegou essa improvisada, é beat trap? Você se fudeu, então toma uma rajada de trap na cara. Uh, ele, mano, uh, ei, oh, 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 ei, mano, uh, é matar ele, mano, deixa aqui, eu mato porque sabe que eu tô na pista. É matar ele, mas calma a família, eu sou assassino, frio e calculista. Eu tenho rapaz ou eu te mato? Ei, mano, você não se liga, claro que você faz o que eu não sei fazer, mano, é desencaixar a batida. Ai, mano, nessa cê sumiu Você falando da minha Bahia, Salvador, primeira capital do Brasil Eu nem preciso de muito pra te matar, mano, cê sabe como é Eu tô quebrando você porque nesse cristal infame você paga de zé Mano, olha só quem você fala, esse bagulho, mano, você é que só brisa Bitch que encaixa com a caixa, não encaixa minha cara porque eu nasci com esquiva Eu tô quebrando agora, você pensa só que cê não consegue, mano, você sabe que cê tem marola Mano, no beatstrap você é aluno, cê não sabe, cê tá de marola Porra, me chama de professor porque cê é beatstrap e eu sou sua escola Quer ver o Matuê, só que agora ele não veio Chegou o moleque forçado no improvisado que sempre faz feio Olha quem já tá bacana falando agora, eu sigo na farsa Tô mandando com o pessoal, falando umas merda e mandando as dancinhas sem graça Uau! Olha só, malucão! Uh! Vou falar pra você Falar nada com nada, nada com nada, é sem proceder Assim fica bem fácil você falar que você faz uma poesia Fala nada com nada e quer ganhar na coreografia É, vai lá, 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 vai lá improvisado Que eu saio pro programa do Fossão pra dançarina, é do outro lado É, olha que agora é bacana Então você se acostuma Aprendi a rimar no trap pra falar pra você que trap não é porra nenhuma Ah, mano, o que é isso, bro? Tá chateado, né? Ó, esse cara chateado, mano, o Jay e a Luke te matou Sempre quem reclama do trap é o mano que não tem flow Mano, você serve, ei, se você não sabe a dança, então jingue Esse cara é invejoso, tá chateado, mas não tem meu swing As melhores batalhas aqui no canal, eu me sou, galera, eu tô ziado, eu tô ligado Mano, você segue, mano, sabe como é que eu vou te quebrar? Vou tá fraco na batalha, mano, agora você não vai ficar Eu sou Refel, mano, cê sabe, na improvisada Eu vou fazer aqui uns trocadilhos e vou dizer que eu sei mandar uma improvisada Ei, mano, cê sabe como é que eu chego aqui na parada Eu sou Refel, rima o pastel com água e digo que é intercalada Não sabe nada Eu sou Refel, rima o pastel com água e digo que é intercalada